E aí galerinha aqui é o Baixo aqui meu e um com mais uma vídeo aula Hoje eu vou estar mostrando para vocês como está colocando música em toque de mensagem e toque de notificações Para receber mensagem e algum avisozinho aí no Samsung Galaxy Y Aqui vindo em configurações Vocês veem som, tom do telefone e toque de notificações Não tem, não tem a opção de colocar música Só que eu coloquei, já coloquei uma música aqui, coloquei essa aqui Ela está cortada, que eu cortei só para pegar a batida Aí, essa aqui é a música de Meg, carro de malandro Vou ensinar para vocês como fazer isso, que não tem a opção de colocar aqui Vou sair aqui Vou entrar em meus registros, no cartão de memória, meus arquivos E E a gente vai criar uma pasta com o nome Notification Aqui, essa pasta aqui Vocês não estão vendo direito Deixa eu ver N-O-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N-S Notificações Aqui é a do Facebook A do Facebook A do Facebook E a que eu coloquei, carro de malandro MP3 Aumentar um pouco aqui Essa foi que eu coloquei E como aqui só tem essas três músicas Eu vou ensinar vocês a colocar agora Vocês vão criar essa pasta aí Eu vou deixar o nome para vocês criarem Na, na, logo na, 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 na pasta de início do Do seu, do seu cartão aí Eu vou escolher uma música aqui Escolher essa Escolher essa Bota aí de cima da, da moça Segura Vai na opção copiar Aí vocês vão Criar uma pasta Ou simplesmente se você já tiver criado Vem aqui na pasta Notifications E, colar aqui Colou Então, aqui Pronto Agora vamos em configurações novamente De sons Toques de notificações E, procurar Foi Aqui Essa foi a música que eu escolhi A do Facebook A do Facebook Quando você recebe alguma mensagem E a carro de malandro Vou botar essa Gamer E dar um OK Agora eu vou vir aqui em Volumes E notificações E notificações Aqui Ó Ó É isso aí galera Baixo aqui em 1001.blogspot.com Clique em gostei Comente e compartilhe nosso vídeo Valeu Valeu